A Ubisoft por muitos anos foi o meu estúdio favorito de jogos, e os dois jogos que eu mais joguei e rezeirei na minha vida foi Assassin's Creed Black Flag e Far Cry 3, vulgo o melhor Far Cry. Pra quem é novo aqui no canal, o reboot é composto por duas pessoas, Pão de Mel, eu, eu sei que tem gente que até hoje não se acostumou com esse meu apelido, e o Okashi. E pro Okashi, o melhor Far Cry é o Far Cry 5, e ele pra mim é o segundo melhor, é muito bom, mas eu considero o 3 o melhor, ele é muito especial pra mim, e eu queria fazer um vídeo sobre ele dedicado e imortalizar ele aqui no canal. Mas antes de começar a cortar rapidinho, tu concorda comigo que é chatão ficar usando o PC com o aviso de ative o seu Windows no canto da sua tela toda hora, né, até quando você tá jogando. A GVG veio dar uma ajuda tanto pra gente aqui do reboot, quanto pra vocês. Aqui a gente tem o Windows 10 por 111 reais, né, mas com o nosso querido cupom REBOOT você consegue 25% de desconto e consegue o Windows 10 por menos de 100 reais, rapaz. E é pra sempre, tá, mesmo que você formate o PC e tudo mais. Tem todos esses modelos de pagamento, eu fiz aí na tela pra mostrar pra vocês, mandei aqui pra minha amiga testar, que não tinha original, e show, presentinho. Mas pra quem quer o 11, o upgrade é gratuito, mas se você quiser comprar diretamente dá também. E se você quiser dar uma olhadinha, tem o pacote Office inteiro lá também, e tudo funciona no cupom igualzinho. Mas é isso, pode me passar pro lado aí. Mas, enquanto eu escrevi esse roteiro, uma coisa mudou. Eu tava em cá com meu amigo Daenerys enquanto eu escrevi o roteiro, e a gente tava conversando sobre curiosidades de Far Cry 3, e essa conversa começou a aprofundar e me bateu uma epifania, bateu uma luz de todos esses anos que eu joguei Far Cry 3. Eu perdi a conta de quantas vezes eu usaria esse jogo, acho que foram umas 8 vezes, e eu platinei umas 3. E eu rejoguei ele inteiro de novo pra gravar as cenas pra esse vídeo. E aí, esse vídeo se transformou em um vídeo de Far Cry 3, porque eu ainda quero falar sobre o jogo, mas falando sobre uma teoria. O Vaz tá vivo, ele e a Citra trabalhavam juntos, tudo que o Jason fez durante o jogo foi planejado, e o final ruim em que o Jason mata os amigos dele e é morto pela Citra, é o final canônico. Pois é, vamo lá. Mas deixando claro que parte desse vídeo é um vídeo de teoria, é claro que vão existir muitos buracos se você parar pra pensar demais, mas eu acho que essa é a graça de criar teorias de um jogo que você come ele por inteiro. E é um jogo de 2012, então é claro que vai ter spoilers. Por mais que Far Cry 5 seja um jogaço, ele peca numa das coisas essenciais pra uma história mais impactante. A porra de um protagonista. Você tá resolvendo uma das picas mais bizarras e complexas que envolvem apocalipses, e você não fala, você nem nome tem, todo mundo te chama de recruta, e você que tá fazendo tudo sozinho. Enfim, Far Cry 3 tem um protagonista, o Jason Brody, e ele se encaixa muito bem em um bom desenvolvimento de personagem, que é quando o personagem muda durante a história, a jornada dele teve um impacto na sua vida. O jogo começa com o Jason e o grupo de amigos sendo sequestrados pelos piratas do Vaz, vulgo, um dos melhores vilões já feitos, mas vamos chegar lá. O Jason no início do jogo é completamente vulnerável, ele não sabe reagir à situação, quem ajuda ele é o seu irmão mais velho, e durante a fuga, em Stealth, ele só sabe choramingar, e com sentido, né, pessoas normais como a gente ficaria igual, diferente do irmão que serviu o exército. Até quando o irmão mata um pirata que ia ver eles, ele começa a entrar em choque, e todo esse desenvolvimento começa após o... Isso passa muito a ideia que o jogo quer passar. O Jason tava na merda, mas ele tinha o irmão mais velho junto, que tinha treino, experiência, planos, a chance de sair daquela ilha. E tudo foi pro saco. E tudo que existia era ele no meio da selva, com um psicopata mandando ele correr, e um psicopata que assistia um dos melhores filmes já feitos, inclusive. Eu amo o Forrest Gump. E esse início do jogo mostra em como tudo que poderia dar errado, deu. Agora era ele sozinho nessa selva pra tentar sobreviver. Até ele ser resgatado por um dos personagens mais bizarros que eu já vi. O Dennis. E voltando sobre isso de desenvolvimento de personagem, o do Jason é um dos meus favoritos. Não sei se vocês lembram do vídeo sobre desenvolvimento de personagem nos jogos, foi o primeiro vídeo do ano. Em que eu digo que um bom desenvolvimento é aquele que a jornada afetou aquele personagem, teve algum significado pra ele. Isso independente se foi pro lado ruim ou bom. E o Jason é literalmente isso, um cagão que se tornou um psicopata. Ele passa por muita coisa durante o jogo e ele vai criando coragem pra enfrentar os medos que ele tinha. Porque ele precisava salvar o irmão mais novo e os outros amigos. Mas essa coragem acaba se tornando diversão. Quando ele salva a Lisa, logo depois de ser amarrado em uma casa em chamas, pular do terceiro ou quarto andar, fugir de carro enquanto tem vários piratas atirando nos dois, ela tá toda assustada com tudo o que aconteceu, e o Jason gritando de felicidade e êxtase. Até ela fica tipo, caralho mano, isso foi divertido pra você? Firefly 3 é um ótimo exemplo de jogo que tem uma boa ludonarrativa. E vai ter um vídeo só sobre isso já já. Em que a narrativa do jogo e a sua gameplay se complementam, se abraçam. Sabe o famoso exemplo da dissonância do Drake de Uncharted matar centenas de homens durante o jogo? Em que na teoria ele seria um assassino em massa, mas dentro da narrativa ele é só um aventureiro e tem nenhum tipo de culpa? Em Firefly 3 a gente mata centenas e milhares de pessoas, de piratas, e tudo isso reflete no psicológico do Jason na narrativa. Ele começa a sentir prazer de matar. É loucura, ele se torna o reflexo do Vaz. Mas vamos chegar lá. Firefly 3 é um jogo incrível pra mim. Pra época que essa parada de postos de controle e mundo aberto não eram tão saturados, era muito bom. O mundo selvagem em que cada área você encontrava os animais pra caçar, pra fazer os upgrades, não eram resumidos a você abrir uma aba de upgrade padrão com base em XP, mas em peles de animais que você precisava caçar pra fazer esses upgrades. Até nisso, mesclava com a narrativa de você estar preso numa ilha cheia de animais selvagens. E tinha sim uma árvore de habilidades com base em XP, mas ela também era vinculada à narrativa do jogo, que conforme você aprendia coisas novas, você aumentava mais a sua tatuagem, que era uma demonstração de poder entre os hakiat. Os personagens secundários, pra mim, também são muito bem feitos. Todos eles têm o seu design bem descritivo e cada um tem o seu background, que são contextualizados em entrelinhas dentro das cenas ou em documentos do jogo. Só um exemplo, o Dr. Enhart, que é um dos nomes mais difíceis de escrever, sempre que eu lia lá no topo das missões eu não entendia porra nenhuma. A princípio, você só enxerga ele como um velho, drogado, que vende produtos químicos pros piratas e que ele usa também. E é um maluco que resgatou a sua amiga Daisy. Mas você prestando atenção nos detalhes das cenas, das coisas que ele fala, de como ele age, como você vê que ele tem um quarto infantil onde ele deixa a Daisy, e quando ele conversa com ela, ele chama ela de Agnes. E ele fala com um tom de tristeza. E quando eu jogava, eu pensava que era, sei lá, algum tipo de esposa que morreu. Mas nos documentos do jogo, você descobre que ele era de Londres e ele teve uma filha que, com dois anos de idade, caiu do décimo andar. E até hoje, ele não consegue lidar com esse trauma e ele usa as próprias mercadorias pra esquecer. E por conta dele tá super chapado, ele enxerga a Daisy como a filha dele. É um exemplo de personagem que eu tô dando, mas todos, se você parar pra prestar atenção nos mini diálogos e nos documentos do jogo, todos têm um background muito legal. O Dennis, na cena dele bêbado, ajuda a ter essa ideia do seu passado. O próprio Jason, que quando tá chapado na caverna, tem algumas lembranças do passado dele também. Também tem algo opcional que eu, sei lá, descobri na quarta vez que eu tava jogando. Que se você vai na caverna que os amigos estão escondidos, você encontra umas frutinhas nos potes. E você tem a opção de comer. E quando você come, você tem um flashback de dias antes do pulo do paraquedas pra ilha. Inclusive, spoiler, foi o DJ Alok da festa que deu a ideia pra eles pularem de paraquedas em cima da ilha. Ele era o observador do Vaz, que via quais eram as pessoas mais valiosas pra fazer o comércio de escravos. E o Vaz, que também tem um background muito rico. E vamos começar com algumas curiosidades sobre ele pra começar essa minha teoria. O Vaz nasceu nas ilhas Rook, que é a ilha do jogo. E ele era um membro dos Hakiat. Ele era próximo da Citra, que era a sua irmã. O que o jogo não disse, eles eram irmãos de sangue. Mas ele tinha um instinto protetor muito forte por ela. E menciona que a primeira vez que ele matou alguém, foi por ela. A questão é que esse instinto protetor não era só familiar. O Vaz era apaixonado por ela ao ponto de obsessão. Qualquer pessoa que tivesse afeto por ela, ele ia pra cima. E ele nunca chegou a dizer isso pra ela. Enfim, no futuro, chega o Rook nas ilhas. Que, vamos colocar um parênteses aqui. O Rook é um dos vilões mais brochas que eu já vi num videogame. Esse cara é o que estraga o jogo. A gente tem um puta vilão foda, carismático, com design e com personalidade. E a gente descobre que o real vilão, o principal, era um velho, de terno, calvo. Que o seu maior sinal de loucura é matar os outros enquanto joga poker. Ou, sei lá, ficar colocando música clássica e explodir um lugar. Nossa, como ele é um psicopata. Até o Jason é mais que esse cara. Ai, eu sou fodão que faço todo mundo fazer as coisas pra mim. E o Vaz ainda baixava a cabeça pra esse cara. Mas, ele pensava grande. O Vaz tinha o plano de ter as ilhas só pra ele. E planejava fazer um motim contra o Hoyt e assumir tudo. O problema é que surgiu uma pedra no sapato dele chamada Jason Brody. Eu juro pra vocês que eu acredito que a única coisa que o Vaz não planejou em toda essa história foi de ter deixado o Jason correr na selva. Porque ele achava que ele era só um cagão que ia morrer pra qualquer animal selvagem. E na época ele realmente era. Mas, os acontecimentos do jogo foram acontecendo. E ele foi vendo em como o Jason tava se tornando um grande guerreiro hakiate. E, depois disso, tudo foi planejado pelo Vaz e pela Citra. A princípio, a gente tem a entender que eles não tinham mais contato. Que eles mudaram de lado. Mas o Vaz sempre fez de tudo pela Citra. Ele amava ela. Na DLC do Far Cry 6, em que tem os pesadelos do Vaz dentro da mecânica do roguelike. A Citra fica tentando fazer a cabeça do Vaz. Iludindo e manipulando ele. Assim como ela fazia com o Jason. Então, talvez, quando o Vaz trocou de lado pra se tornar o líder dos piratas e ficou contra o hakiate. Pelo amor pela Citra, eles podem ter mantido contato ainda. E se eles sempre mantiveram esse contato, eles que combinaram de acabar com o Hoyt. E aí, um ia ficar com as ilhas do norte. E outro ia ficar com as ilhas do sul. E tudo ia ser dominado pelos dois irmãos. Quando a gente tá no começo do jogo e a gente tá tentando escapar do acampamento. A gente vê uma foto da Citra de frente pra mesa. Pode ser só um sinal de procurado. Como se fosse o alvo principal dos piratas. Já que ela era a líder do hakiate. Pode e é o mais plausível. Mas como a gente tá falando de teoria aqui. E se for um sinal de amor que o Vaz tem? De ver a pessoa que ele é obcecado. Seria bom se a gente achasse a sala do Vaz no jogo. O Dennis é outro dos homens que é obcecado pela Citra. Ele sempre fala dela com todo o amor possível. Ele faz tudo por ela. E ele que dá a ideia do Jason ir visitar ela. E não que o Dennis seja um vira-casaca da história. Mas ele é só um cachorrinho manipulado pela Citra. Ele acha que tá fazendo o certo. E a Citra, manipuladora como ela é, ela usa o Dennis como informante. Quando o Jason chega pela primeira vez no templo dela e diz que precisa da ajuda dela. Ela faz todo o joguinho. Diz que não vai ajudar um Zé Ninguém a matar o Vaz. E aí ele diz que o Vaz capturou o irmão dele. E pra mim, o que ela enxerga nele a partir disso. É um cara que faria de tudo pra salvar a família dele. Um cara que não vai dar bola pra trás em nada. E ela vê potencial em usar esse cara pro seu plano. Dominar a ilha toda e matar o Reut. Claro, usar ele pra conseguir a faca de ritual que a gente fica a grande parte do jogo indo atrás. E ela quer essa faca pra quê? Ela nunca diz. Mas é uma faca, né? Então é pra matar alguém. É. Quando ela pergunta pro Jason qual é o desejo dele, ele diz. E ela seguindo com a manipulação, ela pergunta de novo. Ela quer alimentar isso nele. Logo em seguida, o Dennis aparece dizendo que estão organizando um ataque a um comboio de prisioneiros pegos pelo Vaz. Tá. Ok, bora. Quando a gente chega lá... E aí a gente tem a grande, famosa e icônica cena do monólogo da insanidade. Insanidade é fazer a exata mesma coisa de novo, de novo e de novo. Todas as vezes o Vaz tá um passo à frente do Jason. Todas. Quando ele foi resgatar a Lisa. Quando ele foi salvar os prisioneiros que não existiam. Quando ele foi usar o piloto de sequestro pra fugir do Vaz. Quando ele decide ir matar o Vaz de surpresa por achar que ele pensava que tinha morrido. Quando ele mata geral mesmo assim. E entra na porra do armazém gritando e chamando ele pra matar. Eu acho que é um consenso pra maioria das pessoas que jogaram o Far Cry 3 que o Vaz não morreu. Mas se você acha que isso é um papo de viúva. Não é nem um pouquinho suspeito que o Vaz tá sempre um passo à frente do Jason. Ele sempre sabe tudo. E no último passo do Jason. Ele toma uma facada envenenada no peito do próprio Vaz. O Jason desmaia, entra numa alucinação em que ele vê várias imagens distorcidas do Vaz e da Citra. Ele entra numa batalha contra o Vaz. Mata na teoria. O Vaz cai. Em seguida o Jason. E no último segundo. O Vaz olha na cara do Jason. E ele simplesmente acorda com a Citra dizendo que ele lutou bem. Pra curtir a vitória. Dizendo que ele matou o Vaz. Vocês não tão vendo nada estranho nessa história? Voltando pra DLC do Far Cry 6 sobre o Vaz. Que são sobre os pesadelos dos vilões que morreram. Se você zera quatro vezes a do Vaz. Você tem um final secreto. E você vê uma cena. Do Vaz. Velho. Vivo. Dodói da cabeça conversando com uma bola de tênis. Que inclusive é muito parecido com o Jason. E ele tá em paz. Ele tá doido. Mas ele tá em paz. Eu já acreditava que o Vaz tava vivo antes dessa DLC. E basicamente depois disso é a Ubisoft confirmando. Mesmo que talvez vocês não considerem as DLCs canônicas. O fato de ser uma cena secreta. Eu acho que seja uma espécie de recompensa ao jogador. Saber a verdade, sabe? Mas mesmo que não existisse a DLC. Eu ainda acho muito suspeito toda essa jornada do Vaz morrer. Mas tá. Progredindo nessa minha ideia da teoria. Como o Vaz sabia todos os próximos passos do Jason? Ele não era adivinho. A Citra. A Citra dizia todos os passos do Jason pro Vaz. E o plano deles nunca foi matar o Jason. Mas aumentar o ódio pelo Vaz e o Reut. E aumentar essa insanidade dele. Como o próprio Vaz fala. Conforme você faz as coisas de novo e de novo e de novo. Você fica mais insano. E é isso que eles estavam fazendo com o Jason. O Vaz como um psicopata. Colocava ele nas mais complicadas situações pra ele sair. Porque é o Vaz. Mas se ele quisesse realmente matar o Jason. Era só um tiro na cabeça. Quando você quer matar alguém. Você dá a porra de um tiro na cabeça. Mas por que nessa cena ele quis dar um tiro no peito? Porque ele sabia que tinha um isqueiro de metal no peito dele. Por que? Por que ele colocou? É uma das viradas mais fodas do jogo. Esse fato do Jason ter sobrevivido por conta do isqueiro. Que o próprio Vaz colocou lá no início do jogo. Mas e se ele fez isso de propósito? Ele nunca quis matar o Jason. Ele queria colocar o Jason no maior ódio possível. Enquanto a Citra tava sempre alimentando essa vontade dele de ir atrás. E também inflando o ego dele. Dizendo em como ele era o guerreiro supremo e tudo mais. Dando estímulo pra qualquer homem com ego inflado. Tem um rar e rola ali. Que pra mim é uma das cenas mais desconfortáveis do jogo. Porque rola curtição ali. E quando você vai ver tem 300 assinantes do OnlyFans assistindo tudo. Enfim. O Vaz sabia que o Jason tava vivo. E a Citra disse que ele tava se preparando pra ir. E ele inventou aquela festa fake pro Jason achar que ia fazer uma surpresa. E quando ele chega lá. E cara. A faca que a Citra tanto pediu o jogo todo. E você entrega nas mãos dela. Chega o Vaz e dá uma facada no Jason. Com a faca que tava com a Citra. O objetivo aqui era passar o foco do Jason. Fazer ele pensar que o Vaz tinha morrido. Talvez eles precisavam daquela faca mística pra conseguir fazer essa alucinação. Que talvez eles conseguissem fazer ele acreditar que matou o Vaz na cabeça dele. Depois que ele tomasse essa facada. Com isso eles tinham tudo que eles queriam. Um psicopata com ego inflado. Que tem o seu exército. A sua ilha. Matou o homem mais temido. Tem a sua garota pra ele. E ele tá de pau duraço pra ir pra cima do Reut. E era só eles ficarem tranquilinhos ali. E com isso tem a parte mais chatinha do jogo. Que é a ilha do Reut e tem que ir atrás dele. O Jason realmente mata o Reut. Porque a gente vê o corpo dele morto na nossa frente. Completamente são. E quando ele volta pra Citra. Foda-se. Eles já tinham tudo que eles queriam. A Citra é o grande vilão do jogo. E o Vaz como seu cachorrinho de plano de fundo. Ela ainda tenta trazer ele pra escuridão total no fim do jogo. Joga ele naquela chapação do caralho. Dizendo que só quer ajudar ele. Amar ele por quem ele realmente é. Que ele se tornou. E a gente vai pro final do jogo. A escolha final. E essa teoria ela meio que entra nos dois finais. Mas faz mais sentido no outro. A primeira. Apesar do Jason ter virado um psicopata assim. Quando ele vê o irmão dele vivo. Quando ele enche o irmão dele de porrada. E a morte do Dr. Enhard. Ele tem um pingo de humanidade novamente. Ele decide salvar os amigos dele. Faz sentido. O Jason decide ir embora. O Dennis fica louco. E vai matar ele. E a Citra fica na frente dele. E morre. Talvez ela amasse o Jason. Duvido. Talvez ela pensasse que o Dennis ia parar. Quando ela ficasse na frente. Talvez. Mas ele vai embora com os amigos. E o Vaz fica com a ilha só pra ele. Será que aquela ilha que o Vaz tá no final da DLC do Far Cry 6. É a ilha Rook. Que ele ficou sozinho na ilha. Sem ninguém. E por isso ele ficou meio dodói das ideias. E essa teoria pra mim faz um pouco mais de sentido no final. E acho que é a narrativa toda do jogo também. O Jason com o passar do jogo todo. Foi influenciado. Manipulado. E se transformou no que ele tinha dentro dele. Ele se tornou um psicopata. Ele se tornou o Vaz. Não acredito que seja à toa. Que quando ele tá naquela alucinação final do Vaz. Ele se vê apontando uma arma na própria cabeça. E assim ele vira o Vaz. Em outras em que ele tá com a Citra no colo. E depois é o Vaz. Onde pra mim ambos estavam sendo manipulados por ela. E aí em outra. Que é a Citra fazendo um polidense. E aí se torna o Vaz. Que na minha visão. Dizendo que ambos trabalhavam juntos. E ele não é mais o Jason do início do jogo. Ele quer a ilha pra ele. Ele quer a Citra pra ele. Ele quer ser temido e adorado. E foda-se. Ele vai matar os amigos dele se for preciso. Pela pessoa que ele se tornou. E depois do Jason mandar todos os seus nadadores pra Citra. Ela mata ele. Com a mesma faca que o Vaz acertou ele. E a Citra vai ter um filho. Pra se tornar o líder dos hackeates na ilha do norte. E no sul vai ficar tudo pro Vaz. E assim eles cumprem o objetivo. E o jogo acaba. É isso gente. Eu quis imortalizar esse jogo que eu tanto amo. Nesse canal. Não foi uma review. A princípio era. Depois se tornou só um vídeo que eu queria conversar sobre o jogo. Mas eu acabei tendo essa epifania de todas as teorias que eu tinha sobre o jogo. E eu queria falar sobre. Eu acho que vídeo de teoria hoje em dia não tem tanta visibilidade. Mas foda-se. Pra mim é tipo vídeo de Immortality. Eu sei que não vai ter visibilidade. Mas eu queria deixar ele no meu canal. Então não tô com tanto peso pra isso. De novo. É só uma teoria. Então existem furos. Mas teorias em jogos que não são claros nas respostas estão aí pra isso. Pra comunidade do jogo discutir e pensar sobre. Você concorda com essa teoria? Você conhece alguma outra que seja muito foda? Bom. O Vaz é um dos melhores personagens que eu já vi. E tudo isso é graças ao ator Michael Mando. E aqui na minha direita tem um vídeo sobre as melhores atuações dos videogames. E que eu aprofundo um pouco nesse ator. Mas ainda sobre Far Cry tem um vídeo do Akash aqui da minha esquerda. Sobre as motivações do Joseph Cid e do Far Cry 5. E aprofundando essa ideia de religião em videogame. Bom. Obrigado a todos os membros. Vocês são incríveis. Deixa o gostei. Se inscreve se esqueceu. E até mais. Jason.